Que recipiente é melhor para armazenar comida para congelar, tipo estrogonofe, lasanha, feijão? Depende. Depende de como você vai descongelar a comida. Como diria a Jack, vamos por partes, Edilene. No caso da lasanha, como ela vai ao forno, o ideal é você já montar a lasanha num recipiente, num refratário que vá ao forno, pode ser de vidro, de louça. Mas você pode colocar também num daqueles marmitex de alumínio, também funciona. No caso do feijão porcionado, aí meio que tanto faz, porque ele vai do congelador direto para a panela. Então pode ser em saquinho próprio para congelamento, aquele com fechamento hermético, pode ser num potinho plástico, pode ser no vidro. Lembrando que ao congelar, os líquidos expandem. Então se você coloca, por exemplo, num vidro, o feijão até o topo e tampa, possivelmente esse vidro vai estourar no seu congelador. Tem que colocar um pouquinho menos. Vale lembrar que usar aquele recipiente plástico para diferentes preparações, talvez, talvez, talvez o feijão fique com gosto de estrogonofe, porque plástico pega gosto.